Música Merda é modelo de favela Ela quer fama, quer poder Quer ser sempre a mais linda, quer ser atriz de novela Quer ter capa de revista, está sempre bem vestida Ela é bola da vez, trajada de várias grifes e de elo português Mas deu pro cheque, ganhou grana, saiu da pura lama E hoje ela está desfilando no hall da fama Ela é modelo de favela, recalque quer ser ela Mansão à beira-mar, dois cassinos em Las Vegas Ela é modelo de favela, recalque quer ser ela Mansão à beira-mar, dois cassinos em Las Vegas Nextel de cor amarela, chama atenção na sua cintura Tudo do novo, do bom e melhor, gastando o avanço, tá de raiabusa Tipo a Ana Rick, ela faz sua própria moda Trampa só no domingo, a semana inteira forga Faile dela é de elite, ela demonstra sua classe Não faz engalpão alugado, já mete logo no iate Ela é modelo de favela, recalque quer ser ela Mansão à beira-mar, dois cassinos em Las Vegas Ela é modelo de favela, recalque quer ser ela Mansão à beira-mar, dois cassinos em Las Vegas Nextel de cor amarela, chama atenção na sua cintura Tudo do novo, do bom e melhor, gastando o avanço, tá de raiabusa Tipo a Ana Rick, ela faz sua própria moda Trampa só no domingo, a semana inteira forga Faile dela é de elite, ela demonstra sua classe Não faz engalpão alugado, já mete logo no iate Ela é modelo de favela, recalque quer ser ela Mansão à beira-mar, dois cassinos em Las Vegas Ela é modelo de favela, recalque quer ser ela Mansão à beira-mar, dois cassinos em Las Vegas Seus cassinos em Las Vegas Seus cassinos em Las Vegas Melo é modelo de favela E aí E aí E aí E aí